...parte também junto com as outras igrejas. Então, não esqueçam, continuem orando, orando pelas famílias dos missionários, minha vida impacta com a nação, e sempre lembro desse algo, desse tema, o que nós temos feito para impactar a vida das pessoas que nos servem. Será que quando eles nos veem, eles lembram desse versículo, ou pensam como esse versículo? Esses que têm alvoroçado, têm modificado o mundo, chegaram até aqui, e têm transformado, têm impactado a minha vida também. Que nós possamos ter esse alvo, esse tema como alvo, como método de nossa vida, impactar as pessoas por onde elas chegam. Não impactar de maneira ruim, né? Alguns falam, ah, vou impactar, vou deixar de pagar a conta no comércio, então, ficar devendo, eles vão me conhecer, vão forçar. Não, mas fazendo diferença, impactando, pagando no dia certo, pagando, honrando os nossos compromissos. Então, vamos nos colocar em pé, nós vamos falar o tema, a divisa, pela última vez esse ano, depois, no ano que vem, já vai ser outro alvo, outro tema. Nós vamos falar, então, o impacto, minha vida, impacto com a nação, e o tema, depois nós vamos estar cantando um hino, que o Eric vai anunciar, nós vamos estar fazendo um meia-oito, nós vamos cantar depois um hino, um meia-oito, enquanto nós ficamos cantando um hino, os irmãos que vieram preparados, com os dízimos e ofertas também, para missões, podem estar entregando aqui na caixa. Então, vamos lá, o tema primeiro, vamos lá? Minha vida, impacto para a nação. E o tema, que se encontra em Atos 17, 6, a parte B, diz assim, Esses que têm avoroçado o mundo, chegaram também aqui, Atos 17, 6, 6. Então, vamos cantar.